Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, só para manter o padrão, estamos fazendo uma coisa de Capocas que eu tenho e vou fazer perguntas para manter o padrão. Qual o seu nome completo? Poderia disponibilizar o microfone ali, Pedro? Ah, tá, mas eu tenho que passar a minha mão. Um carro de um pouco da prefeitura. Perfeito, presidente. Poder executivo. O Senhor tem a obrigação de falar a verdade. O Senhor me entende. Só me retratar o som. Só me retratar aqui que eu cometi um equilíbrio. O Senhor me retratar que o Senhor me retratar é impendido com métodos pela comissão, certo? Foi perdão. Faça a palavra ao diretor, ao relator, para que possa fazer o seu segundo. Seu prefeito, boa tarde. Seu prefeito, boa tarde. Boa tarde, André. Quem é o responsável, dentro da estrutura municipal, por conferir se o dinheiro de fato chegou ou não à porta da prefeitura? Olha, eu tenho aquele contável. Eu nomeei a equipe para esse fim. Mas quem que é o responsável por essa questão? Contrador, procurador, todos os responsáveis. Seu prefeito, por que o Senhor Sérgio, mesmo sendo o réu, confesso, continuou prestando serviços no fundo de previdência municipal até o dia 31 de janeiro, quando o contrato chegou ao fim? Sim. Por que eu não exonarei? Mas se eu for exonar a todo mundo que chega com o dinheiro em pé de mim, eu tenho muitos contatados, muitos consignados. Se todo mundo me enxergar com alguma coisa da minha lei, se eu for exonerando, eu todo dia tenho que fazer esse movimento. Isso é o primeiro que eu tenho que buscar a prova para fazer isso. Mas se você ainda tem todos, já confesso. Sim, eu não sei. Então, mas eu fui deparado a sua. Depois que a gente fez a... a gente começou a fiscalizar e viu que tinha um aumento no fundo do fundo. Então, foi... mas antes disso não chegou nada para mim. É, porque mesmo na condição de real confesso, ele continuou prestando serviços no fundo. O... sério? Então, a gente está aguardando o desfixi da CPI para a gente tomar as suas ideias de cabeça. Seu prefeito, o Senhor determinou a abertura de alguma sindicância dentro da prefeitura? Sim. O Senhor se recorra da data? Foi o processo... tem o processo desde a administrativa para o dia 31 de janeiro. O Senhor se recorra da prefeitura? O Senhor se recorra da prefeitura. Amor, o Senhor se recorra do período. Passo a palavra ao vereador, o portal, para que possa fazer as suas perguntas. Sem perguntas. Vou pedir novamente que não se manifeste, então eu tenho que suspender. Obrigado. 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 Então, servidor Juliano, por favor, pedindo companheiros aqui na frente. A minha parte também não aderir, eu vou passar a palavra ao Ricardo Alenôs. A diretoria do fundo, a diretoria Sônia e Rogério, estavam inseridos nos respectivos cargos de diretor financeiro e de presidente. Desde quando? A Sônia foi em 2017, né? E a Rogério também. Eu pediria ao senhor que respondesse voltada para a comissão do valor. Vou fazer pergunta da Sônia especificamente, em cargo de diretor financeiro. A gente imagina que é um cargo importante para o desenvolvimento dos trabalhos. Qual critério que o senhor utilizou ou ela nomeou para esse cargo? Olha, ela trabalhava na educação, com certeza, a feita autorais condições e necessitava função. Só um pouco de nova vez, por favor. Ela é... o cargo dela, o cargo efetivo dela no município é do professor de educação infantil, o senhor me recorda. Como que o senhor pode dizer que ela tem aptidão para presercer esse cargo de diretor financeiro? Porque creio eu que ela deveria ter uma formação na área de gestão financeira. Isso aí, isso aí, a gente vê na pessoa, não é da educação. Ela tinha que colocar as condições de exercer a função. Não pode mesmo. Sr. Cláudio, peço que faça pergunta de mentiras, por favor. A secretaria de fazenda, a secretaria de fazenda é uma receita, o imposto de renda retido na fonte é uma receita municipal. A secretaria de fazenda não alertou o senhor que essa verba não estava sendo... não estava tendo entrada nessa verba, ou se estava tendo entrada... era um valor bastante íntimo. De momento nenhum foi informado o senhor, mas de forma alguma tinha como lhe fazer. Alguém percebeu isso? A coisa foi tão maquiada, bem... foi tão maquiada que nem um tribunal de conta vírgula, ninguém deu. Fizeram uma... uma cortina de fumaça que dificilmente alguém disse comigo. Tiveram reuniões... Existiram reuniões no seu gabinete sobre esse tema, certo? Sim, sim. O senhor estava presente em todos ou algum do senhor não estava presente? Assim, assim que eu fui procurada pela pessoal da Capricornos Processos, elas estiveram no gabinete me falando. A única pergunta que eu fiz para as duas. As duas, frente a frente comigo, o Matheus estava presente, me deixou mentir. Vocês têm alguma dúvida, algum contato que tem, alguma coisa errada? Não. Então vocês estão com medo de mostrar por quê. Isso eu já falei várias vezes com muita gente. E é isso aqui. Eu falei assim, não tem nada a esconder. A minha mesa estava cheia de papel. Eu falei, quem quiser ler, pode ler. Agora, quem não tem nada a esconder, não tem. Depois de aberta a CZ, o senhor foi procurar pela senhora Rogélia e a senhora Solciani. Elas me procuraram no gabinete. Dessa forma, chorando, você não pode deixar isso aí a frente. Eu falei, peraí, vocês chegaram aqui dentro do gabinete e falaram que estava tudo certo. Por que que agora não pode ir a frente? Agora, quem quer saber do que atrás? Sou eu. Eu tenho um áudio do senhor e eu não... Está nos áudios da CZ. O áudio do senhor fala, o senhor usa o verbo ajustar. Ajustar o quê? Elas estavam desesperadas, chorando, que a pressão dela foi, inclusive, para onde? E na segunda-feira, quando eu queria falar comigo, estava abrindo. Foi na terça-feira, você vai lá, que a gente vai conversar e ajustar as coisas. Mas não falei que eles dá problemas financeiros e não ajudar as coisas com elas. Porque quem errou tem que pagar pelo dinheiro. O senhor sabe que a Rogélia, presidente do fundo, até aquela oportunidade, até final de outubro, final de dezembro, o senhor sabe que ela já tinha tempo de contribuição para pedir a aposentadoria dela? E eu não posso enviar a vida dela para o estadual. Não sabia que ela tinha tempo de aposentar com ela. Um dia ela falou comigo que já tinha e poderia ter tempo de aposentar, mas é o problema dela. Mas se tem tempo de aposentar, o senhor não achou estranho? Até então estava pensando que estava me dando do jeito honesto. Eu não tinha o porquê aí e a dificuldade de arrumar pessoas para gerir o fundo, ela ainda falou. Então eu vou ficar até o final do seu mandato. E essa foi o que ela me disse. E a gente mantinha uma relação de amizade com o trabalho de seu funcionário público, a gente foi a relação de amizade. Após as exonerações pedidas para o senhor do evangelho, o senhor tomou alguma providência? Porque o senhor sabe porquê que elas pediam as ordenações. No momento, sobrava aquilo para elas. Elas não tinham mais como ficar lá. O medo bateu, o senhor pode. Quem não tem medo, não pode. Se eu estiver convocar agora, eu vou evitar de falar com alguém. Mas quando não tem, eu fico até o final e não tem nada sobre ele. Sem culpar ninguém, sem dizer sobre destinação desse dinheiro, tá? O senhor confirma que exige um esquema criminoso. Um doutor que pertence. Isso a CPI confirmou, todo mundo viu. Alguém, ao menos, doce ou na indicação à nomeação da Rogéria da Seuciane? Não, não. Sem mais, sem mais perguntas. Faça a palavra ao advogado do presidente para perguntas para que possam fazer suas perguntas. O prefeito Amarildo, boa tarde. O prefeito, o que me antecedeu, foi testemunha, esclareceu para a gente o seguinte. Que essas informações eram alimentadas pelo Fundo de Previdência, enviadas para a Prefeitura, para o Tribunal de Contas. Depois, posteriormente, para a Câmara de Vereadores de São Fidelis. O senhor conseguiu entender o que estava acontecendo ali antes disso estourar? O senhor tem informação contábil? Não, porque os relatórios chegavam todos perfeitos. Os relatórios mandavam para a gente, maquiavam e mandavam o prefeito. Só que não botavam dinheiro na conta do prefeito. É intenso. E ninguém nunca chegou para alertar o senhor, seja uma autoridade do Tribunal de Contas, seja algum órgão técnico que o senhor tem contato, com o Ministério da Previdência em Brasília, algum vereador que tenha feito informação nessa parte? Não, até porque aquelas contas foram todas aprovadas. Não tinha como se confiar em nada. Mas está tudo aprovado. O Tribunal de Contas do Rio provou a conta do público e todas as aulas que chegaram aí. Não tinha como se não lidar em nada. Sem mais, Sereza. Obrigado. 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 Após as oitivas de todas as testemunhas, foi colhido o depoimento do prefeito denunciado Que no momento de oitiva estava presente e respondeu as perguntas da comissão processante Do autor da denúncia e de seu advogado de defesa Encerrado o depoimento do prefeito, foi suspensa a sessão para a lavratura da área Lavrar da área que vai por toda a cidade, foi aberto o prazo comum de 5 dias Para o autor da denúncia e o prefeito denunciado apresentarem razões finais No termo do decreto-lei 201-67 Os autos do processo de cassação ficará disponível desde logo para o acesso das partes Em especial do prefeito denunciado Nada mais a ver, foi encerrada a sessão de audiência São Fidelis, Câmara Municipal, 28 de fevereiro de 2024 Consul, a comissão se aprova a água Aprovada a área, declara encerrada a sessão de audiência conforme os tempos consignados Obrigado! 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 Obrigado!